FACITE PLANTAR Facite patelar A facite plantar é a causa mais comum de dor na parte inferior do calcanhar. Aproximadamente 2 milhões de pacientes são tratados para essa condição a cada ano. A facite plantar ocorre quando a forte faixa de tecido que sustenta o arco do pé fica irritada e inflamada. A fáscia plantar é um ligamento longo e fino que fica diretamente abaixo da pele na parte inferior do pé. Ele conecta o calcanhar à frente do seu pé e suporta o arco do seu pé. A fáscia plantar tem a capacidade de absorver as altas tensões e esforços que colocamos em nossos pés. Mas, às vezes, muita pressão danifica ou rasga os tecidos. A resposta natural do corpo à lesão é a inflamação, que resulta na dor no calcanhar e na rigidez da fáscia plantar. Fatores de risco Na maioria dos casos, a facite plantar desenvolve-se sem uma razão específica e identificável. Existem, no entanto, muitos fatores que podem tornar um paciente mais propenso à condição. Encurtamento da musculatura da panturrilha, obesidade, arco plantar elevado, pé cavo, atividades de impacto repetitivo, corrida, esportes, aumento no ritmo de atividades. Embora muitas pessoas com facite plantar tenham esporão no calcanhar, os esporões não são a causa da dor da facite plantar. Uma em cada dez pessoas tem esporão no calcanhar, mas apenas um em cada vinte pessoas, 5%, com esporão no calcanhar tem dor no pé. Portanto, sabendo que o esporão não é a causa da facite plantar, a dor pode ser tratada sem sua remoção. Sintomas Os sintomas mais comuns da facite plantar incluem dor na parte inferior do pé perto do calcanhar, dor aos primeiros passos pela manhã, ou depois de um longo período de descanso, como depois de um longo passeio de carro. Dor desaparece depois de alguns minutos de caminhada. Maior dor após, não durante, exercício ou atividade. Para o diagnóstico, exames de imagem podem ser solicitados, depois de um bom exame clínico e consulta médica adequada. Raios-x fornecem imagens claras dos ossos. Eles são úteis para descartar outras causas de dor no calcanhar, como fraturas ou artrite. Esporão de calcanhar pode ser visto em um raio-x. Outros testes de imagem, como ressonância magnética, RM e outra sonografia, não são usados rotineiramente para diagnosticar a facite plantar. Eles raramente são solicitados. Uma ressonância magnética pode ser usada se a dor no calcanhar não for aliviada pelo tratamento inicial. Na presença desses sintomas o médico especialista deve ser consultado. Tratamento Mais de 90% dos pacientes com facite plantar irão melhorar dentro de 10 meses, após iniciar os métodos de tratamento simples, sem necessidade de abordagem cirúrgica. Há algumas etapas que precisam ser cumpridas. Respouso Diminuir ou mesmo interromper as atividades que pioram a dor é o primeiro passo para reduzir a dor. Você pode precisar até interromper as atividades atléticas. Gelo Rolar o pé sobre uma garrafa de água fria ou gelo por 20 minutos é eficaz. Isso pode ser feito 3 a 4 vezes por dia. Medicação anti-inflamatória não esteroide. Drogas que reduzem a dor e a inflamação, sob indicação médica. Exercício Facite plantar é agravada por músculos encurtados em seus pés e panturrilhas. Alongar os bezerros e a face a plantar é a maneira mais eficaz de aliviar a dor causada por essa condição. Outras medidas incluem injeções, mudança de calçados, splins noturnos, fisioterapia, terapia por onda de choque, etc. O tratamento cirúrgico é reservado para os pacientes em que o tratamento conservador falhou após correta realização, por um período mínimo de 12 meses. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Ah! Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.